Você não se vê, Blue Brother Você não se vê, bebê O espelho pra você Nosso irmão azul Você não se vê, bebê O espelho pra você Nosso irmão azul Nosso irmão azul Vem! Os gigantes de todas as ruas Te amam, te amam, cabeça outra Se o cara quiser comprar pra não ter criança, ele não tem essa opção É a limitação da porta do anjo Lá da mão As rodas giram, um movimento O ar que faz o medo, um movimento O mundo, as árvores, o universo Os jardineiros, os azares e os guazares E todas as mulheres Feias e belas Lindas e belas Todas elas Te amam, te amam, te amam, te amam Te amam, te amam, te amam Te amam, te amam, te amam, te amam, te amam Tia mão, Tia mão, Tia mão, Tia mão Tia mão, Tia mão, Tia mão, Tia mão Os hidrantes de todas as ruas Te amam, te amam, cabeça oca Latas de cerveja de todas as marcas